O sol já anunciava um belo dia. A banda da PM dava o tom da festa. A primeira comemoração do aniversário de São Vicente aconteceu na Praça 21 Irmãos Amigos, na Praia do Itararé. A solenidade reuniu autoridades políticas e militares. A cerimônia de hasteamento das bandeiras foi ao som do hino nacional. E ao mesmo tempo, no Morro dos Barbosas, foi hasteada a bandeira de São Vicente, como símbolo de uma nova fase que a cidade está vivendo. Muita perspectiva, um ano muito importante para a cidade de São Vicente, onde nós queremos anunciar obras importantes. Já iniciamos agora as comemorações com a entrega do cartório eleitoral na área continental. Entregaremos unidades escolares em sede própria, o AME+. Anunciaremos também a pavimentação de ruas do Jóquia e da cidade náutica. Investimento de 10 milhões que nós conseguimos trazer do Estado. Iluminação pública. Então, é um momento de muita comemoração. É um momento novo para a cidade de São Vicente. A missa campal foi realizada na arena onde acontece o espetáculo da Fundação de São Vicente. A celebração solene foi presidida pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Pai de misericórdia, quem sobe nossos tomores, nós nos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor Nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Durante a celebração, o arcebispo de São Paulo homenageou Padre André de Soveral, que nasceu aqui em São Vicente e foi canonizado no ano passado. Santo André de Soveral é mártir da Igreja Católica. Os fiéis que enfrentaram o sol forte para acompanhar a missa não escondiam a satisfação em ter um conterrâneo que é santo. É uma emoção muito grande de nós estarmos aqui reunidos em Cristo e ainda mais o padroeiro, o santo Soveral, o André de Soveral. Então, para a gente é uma felicidade muito grande a primeira cidade do Brasil em ter o primeiro marte brasileiro. É uma emoção muito grande poder estar participando de tudo isso aqui, ainda mais assim na nossa cidade. O cardeal arcebispo de São Paulo ressaltou a importância de Santo André de Soveral para a cidade. Um grande intercessor para o povo também, exemplo. Os santos são também intercessores. Então, é claro que o santo, nesse caso, Santo André de Soveral deve estar muito interessado no povo da própria cidade onde ele nasceu. Hoje, muito maior, com muito mais gente do que no tempo dele. Ele tem muito o que rezar e muito o que interceder a Deus. É um sinal muito forte para todos nós de que vale a pena dar a vida por Jesus Cristo, vale a pena dar a vida pelo Evangelho. E que alegria saber que temos um protetor a mais, um estímulo a mais para a nossa vida de fé. Nós precisamos testemunhar que vale a pena o Evangelho, é a salvação para todos, é a alegria do Senhor. Então, nossa igreja precisa dar esse testemunho com a própria vida, se for necessário. Que Santo André continue sendo sinal e estímulo para todos nós. Obrigado. Obrigado.